Vou aproveitar para divulgar, estamos lançando o álbum hoje, temos ali para quem tiver interesse, espero que vocês tenham curtido, até a próxima. I will fall forever, I will fall forever, I will fall forever. I will fall forever, I will fall forever, I will fall forever. Transcrição e Legendas por Quintena Coimi A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL